A vida me ensinou como me virar E hoje eu sei que eu tava errado e o preço eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída A vida me ensinou como me virar E hoje eu sei que eu tava errado e o preço eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída Não quero imaginar o quanto é ruim o sofrimento Algemas no poço a vida de um detento Tu teve uma escolha e a vida te fez assim Por causa dos vacilos hoje tu vaga por aqui Então fazer o que? Tenho que me conformar Hoje eu sei que eu tava errado e meu erro eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui e construir minha família Andando pelo certo, vivendo mais correto Não quero mais voltar pra essa vida de inferno A vida me ensinou no dinheiro fácil O começo é só zoeira, o final é muito trágico Não queira ser mais um jogado numa cela O sistema é comum, mas a vida é muito bela Um leão por dia você tem que enfrentar Pois a vida está aí e ela vai te ensinar A vida me ensinou como me virar E hoje eu sei que eu tava errado e o preço eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída A vida me ensinou como me virar E hoje eu sei que eu tava errado e o preço eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída Na dificuldade hoje tô mais consciente Não quero me envolver mais carregando os pente Deus me deu saúde e determinação Isso sim que é atitude pra sair do mundo cão Vê só o quanto é fácil pra entrar no crime Não quero essa vida, não quero esse time Já sei no que vai dar, já sei qual é o final Tem que se ligar, senão é funeral Então rapaziada que está crescendo Curtindo as noitada, curtindo o veneno Só falo pra você, só quero te alertar Que a vida é muito louca e isso tudo vai passar Meu irmão, escute a voz da periferia Aqui SDR fazendo a correria Pra você entender e se conscientizar Pois a vida está aí e ela vai te ensinar A vida me ensinou como me virar Hoje eu sei que estava errado e meu erro eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída A vida me ensinou como me virar E hoje eu sei que eu tava errado e o preço eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída A vida me ensinou como me virar E hoje eu sei que eu tava errado e o preço eu vou pagar Não posso desistir no decorrer da vida Em poder sair daqui pela porta de saída Amém